A esquerda. Essas são mais altas ou não? Não. A diretória é a luz alerta. Você está na primeira vez na Itália? Não, eu vim para cá algumas vezes já. Na verdade, para cá uma, né? Vim de férias. Fiquei dez dias aqui. Que namoro você fez? Fiz onze cidades. Fiz várias delas. Caramba, o negócio puxa muito. Cara, é forte demais. Acho que ele mostrou combustível, hein? Isso aí, sim, tá? Dá para ir ou nós vamos bastante tempo? Sim, tranquilo. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Caraca Dirigiu uma Porsche já Em circuito Nem se compara Mesmo se era uma Porsche Não compara Muito forte isso aqui Caraca O diretório é para a mão esquerda Aham Aqui sobra Aham Agora olha atrás que não vem carro Aham Depois Vem carro agora Sim Vou usar a roda do meio Aham Para cultivar de volta Que trabalho eu tenho Com vendas Aqui na GVS GVS Que faz filtros Automotivos GVS Cara o roubo disso Olha é uma coisa Nossa Tá arrepiado Olha a retomada é isso em quarto Não tem problema Não tem problema Nem precisei baixar uma Primeira deraí базa de volta Íder E aí É E aí E aí E aí Se colocar no modo esportivo ela fica muito mais forte? Não, não muda a potência do carro, não muda. A suspensão é mais dura e tira um... um pó de... como se chama? Contro de tração. Ah, ok. Entendi. Nossa senhora! Ah, ok. Essa é biturbo, né? Dois turbos, né? Tem dois turbos, né? Que ano de fabricação é? Essa tem um nano. Um ano. Novinho. 32 mil. 32 mil. Ah. Cara, esse ronco de Ferrari é... Isso é música para os ouvidos. Você está acostumado, mas para a gente que não está acostumado... É. É uma coisa... Uma coisa... Um ano. Beleza. Um ano. Beleza. Beleza. Um ano. O que é isso? Aqui tem radar na cidade ou não? Aqui não, quando tem radar eu vou falar com você. Depois, quando vamos voltar, está na rua que está um pau de radar. Mano, aqui é um bom falado. Nossa, isso era demais, meu Deus do céu. Cara, ela joga para trás de uma força que também é biturbo, né? É forte pra caramba. Agora vamos direto? Pronto. Aham. Trem direto? Ah, direto. Entendi direito, tá? Não, desculpa. Não, por aí. Aham. Estou, aham. Aham. Trem direto. Aham. 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 Nossa senhora, como é forte isso, meu deus! Desgrila! Você tem o trabalho dos sonhos, vive andando de Ferrari, pô, tem o trabalho dos sonhos. Primeiro esquema. Agora, vou pegar um pouco de distância da frente, vai devagar. Nossa senhora, cara, ele chega muito rápido, é muito rápido. Agora, vamos lá na primeira direita. Agora. Depois, quando está a carro na frente, a acelera toda é para baixar. Aham. Uhuhu! Uhuhu! Nossa, que negócio foi! Agora, vá devagar um segundo, vamos na diretória voltar, vamos a fazer o mesmo percurso aqui, pode acelerar na outra vez. Tá. Nossa senhora! O que é isso? Vá devagar. Devagar mais, assim o carro na frente vai... É, vai embora, né? É, vai embora, né? Esqueira. Perfeito, aqui. Agora está livre. Ó. Ó. Uhuhu! Nossa senhora! Nossa senhora! Direita, tá aqui, beleza? Direito? Primeiro direito. Nossa, caramba do céu. A frente até... ela está em pina quase. 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 Primeiro direito Autostrata Primeiro direito Direita? É, esquerda Eu vi você fazer esquerda, direita Quer abrir? Não, não Não, tem Ele lá na frente que está com a bicicleta com a roda roça assim, vermelha Então é o meu amigo Ah, seu amigo Você também pedala? Não, e não Onde é, por exemplo, o neutro? O neutro tem que pisar dois Dois, aqui? Não Aqui? Tudo e dois Ah, os dois? Ah, entendi E o D agora, o automático aí é freio? Ah, entendi Ok, agora Fala um segundo, não, não, lato da bicicleta Ah, é Ah, não Dai, apelo known Ah, não Fala, filo Ah, não Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.